Bom dia, são 8 horas 15 minutos, sexta-feira, 7 de novembro. Esta é a TV Senado, eu sou Dinalva Ferreira, você assiste agora ao Senado em Dia. Congresso pretende votar até o final de 2014 propostas sobre finanças públicas. MP 651 vai estimular a abertura de capital na Bolsa de Valores de Pequenas e Médias Empresas. Comissão de Desenvolvimento Regional faz audiência hoje em Pernambuco para debater a economia da região do Agreste. Senadores da Comissão de Agricultura levantam dúvidas quanto à transposição do São Francisco. E o programa Diplomacia da TV Senado recebe homenagem da Marinha Brasileira pela cobertura jornalística. Parlamentares querem votar até o fim do ano matérias que mexem com as finanças públicas. Na semana que vem o Senado vai tratar dos incentivos para atrair empresas. Na quarta-feira o Plenário aprovou proposta que reduz a dívida dos estados e municípios com a União. Está no site do Tesouro Nacional. Estados e municípios devem à União quase 530 bilhões de reais. Mais de duas vezes o orçamento do governo federal para as áreas de saúde, educação e combate à fome. Quando foi renegociada em 1997, a dívida passou a ser corrigida pelo Índice Geral de Preços, mais os juros, que variavam de 6% a 9% ao ano. E a situação voltou ao status de impagável. De 1999 a 2010, o índice IGPDI mais 6% cresceu 471,6%, enquanto que a poupança rendeu 172,09. Quatro estados respondem por 77% da dívida. São Paulo renegociou 46 bilhões. Até o ano passado, pagou 99. Mas com os juros cobrados pela União, ainda deve 192 bilhões de reais. Minas Gerais devia 11, pagou 21 e deve 48 bilhões. O Rio de Janeiro refinanciou 18, pagou 20 e agora deve 49 bilhões de reais. E o Rio Grande do Sul, que devia 9, pagou 16 e ainda precisa desembolsar 44 bilhões de reais. Os estados perderam, em razão da transformação, do caráter usuário dessa dívida, fortemente a sua capacidade de investimento. O projeto aprovado pelo Senado muda o cálculo da dívida. O débito com a União passa a ser reajustado pelo IPCA, o Índice Oficial da Inflação. Mais juros de 4% ao ano. Ou pela taxa Selic, definida pelo Banco Central. Vale o que for menor. Ao tempo em que governava a Paraíba, comprometimos 14,7% das nossas receitas com o pagamento da dívida pública. Sacrificando investimentos, reduzimos esse comprometimento a perto de 7%. E agora, com o novo fator de indexação, estados e municípios poderão ter um reajuste civilizado dessas dívidas. A mudança no indexador da dívida é apenas um dos projetos que alteram o Pacto Federativo. As regras que demarcam até onde municípios, estados e União podem agir sem prejudicar uns aos outros. Na próxima semana, o Senado vota uma proposta que mantém benefícios concedidos pelos governos estaduais para atrair empresas. Os incentivos fiscais são questionados no Supremo Tribunal Federal e precisam ser confirmados pelo Congresso para não perder a validade. Sergipe atraiu uma indústria de chuveiros elétricos. Se a política de benefícios em Sergipe cair, se não se convalidar essa política, essa indústria de chuveiros elétricos, Paulo Paim, como um circo, vai dobrar a sua lona e se transferir para um outro local onde a política de incentivo, onde principalmente as condições de logística e mercado consumidor, essas coisas são muito melhores. Outra proposta, já aprovada no Senado, aguarda a votação na Câmara. A PEC 103 divide entre os estados de origem e de destino o ICMS sobre o comércio eletrônico. Hoje, só quem vende fica com o dinheiro do imposto. É importante que no momento em que realizamos essa votação, nós façamos um esforço conjunto para resolvermos paralelamente essas outras questões. O desenvolvimento da região do Agreste, por meio da produção local, do comércio de confecções e do turismo. Esse é o tema do seminário que a Comissão de Desenvolvimento Regional realiza nesta sexta-feira na Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, Pernambuco. O repórter André Ricardo vai acompanhar a audiência. O polo de confecções do Agreste emprega mais de 130 mil trabalhadores em cerca de 20 mil unidades produtivas. O faturamento anual chega a um bilhão de reais e corresponde a 5% do PIB de Pernambuco. Para o senador Douglas Sintra, iniciativas como as de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capiberibe devem ser fortalecidas para incrementar o desenvolvimento no interior do Estado. A informalidade, as deficiências na qualificação de pessoal e na gestão de negócios e a necessidade de melhorar a imagem dos produtos fabricados na região são alguns dos desafios que serão debatidos no seminário. O senador Inácio Arruda, vice-presidente da comissão, destaca a relevância do polo de confecções para a região do Agreste. A atividade em Caruaru é muito interessante. Ele trata da área de confecção no interior do Nordeste brasileiro. Tem um impacto na região inteira. Essa produção hoje, esse arranjo produtivo local de Caruaru, ele mexe com a economia de Pernambuco, do Ceará, do Piauí, da Bahia, Paraíba. Então, aqueles estados todos vizinhos, eles têm uma relação a partir desse arranjo produtivo local no interior de Pernambuco. Na última reportagem da série sobre o MP651, você vai conhecer um objetivo ousado da nova lei. estimular que pequenas e médias empresas abram o capital na Bolsa de Valores. Confira os detalhes na reportagem de Glauciene Lara. A maioria dos brasileiros só conhece a Bolsa de Valores dos filmes de Hollywood. Só 1,6% dos brasileiros é acionista de empresas, enquanto esse percentual chega a 35% no Canadá e a 20% nos Estados Unidos. O ideal é que fosse nos Estados Unidos, que você tem muita gente operando, desde novo, adolescentes operando em Bolsa, já pensando no patrimônio futuro deles. Então, você incentiva a economia, o crescimento da economia. A medida provisória 651, já aprovada pelo Congresso, estimula esse mercado. Ela isenta do imposto de renda os ganhos de pessoas físicas ao negociar ações de pequenas e médias empresas. A isenção vale por 10 anos. Para que os investidores tenham direito ao incentivo, a empresa tem que ter valor de mercado de até 700 milhões de reais e faturamento bruto anual de, no máximo, 500 milhões. Essa medida dá benefícios para o aplicador, ou seja, melhora a rentabilidade dos aplicadores quando eles compram títulos das pequenas e médias empresas. Ou seja, torna os títulos desse grupo de empresas, desse segmento, mais atrativos. Digamos que ele comprou a ação a 10 reais. A ação subiu para 12, seria 20% de ganho. Ele não pagaria imposto, ele ganharia 2 reais naquela ação. Então, isso é muito interessante para as empresas virem a mercado, abrirem capital, se financiarem. Isso ajuda, é uma vantagem, isso ajuda ao crescimento econômico. A medida provisória também incentiva as empresas a se lançarem na Bolsa em busca de investidores. É um capital que não paga juros, ele vira acionista da empresa. Então, a empresa emite ações na Bolsa e com esses recursos ela financia os seus investimentos, evitando que ela tenha necessidade de buscar empréstimos. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo fez uma pesquisa com 314 filiados. O levantamento mostra que 39% das empresas têm dificuldades de manter capital de giro e 23% recorreram a empréstimos no mês de setembro. A medida ela incentiva e é muito bem-vinda porque esses negócios que antes não só tinham a opção de se financiar via BNDES ou bancos privados, podem acessar agora capital via Bolsa de Valores. Não há medida que vai se solucionar da noite para o dia o problema dessas empresas, mas criando um mercado onde elas possam se financiar e com isso aumentar o seu investimento. Este pequeno empresário de Brasília atua no setor de equipamentos médicos. Ele acredita que a medida ainda é pouco atrativa por causa do excesso de burocracia na hora de lançar ações na Bolsa. Abrir o capital de uma empresa exige um controle burocrático imenso, exige um custo muito grande para a empresa. E para uma pequena e média empresa, às vezes esse custo que ela tem que abrir mão para poder fazer essa abertura de capital, ele é muito significativo. Então, mais vale manter o capital fechado e usar esses recursos no investimento interno, em pesquisa, em tecnologia ou mesmo na ampliação da produção. O consultor financeiro recomenda cautela a quem vai entrar no mercado de ações, seja empresário ou investidor. A pessoa física pode comprar ações e vender ações, mas precisa de uma corretora de valores, porque é quem vai intermediar a compra e a venda de ações. A Comissão de Relações Exteriores convidou dois especialistas para debater a política internacional do Brasil. Um jornalista que foi correspondente em vários países e o fundador de uma empresa de consultoria política defenderam mudanças de rumo no Itamaraty. BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. MERCOSUL, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Dois exemplos da opção feita pela política externa brasileira nos últimos anos. O chamado eixo Sul-Sul recebeu duras críticas na reunião da Comissão de Relações Exteriores. O país tem que ser o líder da sua região, deixou de ser, passou a ser amigo de quem é meu amigo, deixou de representar os seus interesses essenciais, que são, não importa o grupo político que esteja no poder. A volta das relações diplomáticas com os Estados Unidos também foi cobrada. Desde que a presidente Dilma Rousseff cancelou a viagem que faria a Washington em 2013, os laços se mantêm principalmente pela força comercial. Há uma grave assimetria, a diplomacia não reconhece ou não dá a prioridade que os agentes privados dão a essa relação. Então é necessário haver uma conciliação desses interesses e é importante que a relação com os Estados Unidos ganhe um novo nível. A percepção de que a política externa brasileira está enfraquecida e precisa de novos rumos preocupa os senadores. Se nós deixarmos o Mercosul ir como vai, eu não sei qual é a sobrevida que ele terá. Sem lembrar que o Mercosul já chegou a representar na área comercial 16% da nossa balança comercial e hoje representa 8%. Há uma profunda redução da presença brasileira e há um desvio de comércio muito efetivo nesses países por parte da China. A minha avaliação não é que o Brasil se apequenou não, o Brasil se agigantou e nós temos muito claro o que nós queremos. O que nós queremos não é entrar numa alca da forma como queriam colocar o Brasil na alca. Certamente nós chegaríamos lá para cumprirmos ordens. É fortalecer os blocos, o bloco dos quais nós participamos, para aí sim lutarmos em pé de igualdade com os fortes. Pragmatismo com foco nos interesses nacionais e menos ideologia. Essa é a proposta dos especialistas para que o Brasil assuma a liderança no continente, fortaleça a balança comercial e tenha voz no mundo. Se não houver uma reformulação dos nossos objetivos políticos em relação ao Mercosul, não há medidas pontuais que façam com que este grupo, surgido numa outra visão das relações internacionais, cumpra o papel que nós idealmente achamos que ele deva cumprir. Não temos mais as condições fiscais, econômicas e financeiras para exercer uma generosidade e comprar apoios. Temos que ser pragmáticos. Segundo, temos que fortalecer o Ministério das Relações Exteriores e temos também que ter a participação da sociedade no debate. Senadores levantaram dúvidas e receios sobre a transposição do Rio São Francisco. A obra foi debatida nesta quinta-feira na Comissão de Agricultura com representantes do governo. 470 quilômetros de canais vão levar as águas do São Francisco a 390 municípios de quatro estados brasileiros. Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte vão ser beneficiados. 60% das obras já estão concluídas. Mas os senadores manifestaram preocupação com a disponibilidade de água no São Francisco para a transposição. Eu vi recentemente uma matéria que o prefeito de Petrolândia disse que já nos 5 mil hectares que estão sendo irrigados em Petrolândia, já há rodízio de abastecimento nessa região. O representante da Agência Nacional de Águas disse que a finalidade da transposição é o abastecimento humano, mas admitiu que outros usos poderão acontecer. Quando existe uma demanda efetiva, o Ministério ou a operadora Casa Codevaste vai até a ANA e vai solicitar um aumento dessa demanda e a ANA vai ter que avaliar a disponibilidade de água lá no Rio São Francisco, fazer toda a avaliação que foi feita anteriormente. Outra preocupação dos senadores são as ações de revitalização do São Francisco. O representante do Ministério da Integração Nacional garantiu que 4 bilhões de reais já foram destinados para essas ações. Cada vez que nós cuidamos de uma nascente ou melhoramos a margem em um pedaço do rio, nós percebemos que precisamos fazer mais em outra nascente, em um trecho maior de margem, precisamos cuidar de mais esgotos, mais resíduos sólidos. É um programa que precisa ser permanente. De acordo com o cronograma, a transposição do Rio São Francisco deve estar concluída em dezembro do ano que vem. O programa Diplomacia da TV Senado ganhou a medalha Amigo da Marinha pela qualidade da cobertura jornalística dos temas da área. A cerimônia ocorreu nesta quinta-feira à noite. A homenagem é um reconhecimento da Marinha do Brasil pela cobertura de temas relacionados ao setor, em especial aqueles em tramitação na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado, tais como a Amazônia Azul, rearmamento e participação da Marinha nas missões de paz no Oriente Médio e no Haiti. Os amigos da Marinha são pessoas de personalidade que realmente fizeram alguma coisa pela Marinha do Brasil, pela mentalidade marítima, a divulgação das nossas atividades da Marinha para a sociedade brasileira, mostrando a importância do mar e da Marinha do Brasil para essa sociedade. Reconhecimento da Marinha pelo nosso trabalho e pela divulgação do trabalho da Marinha, uma homenagem e, por outro lado, também eu sinto como uma promessa de parcerias futuras. Nós temos aí o trabalho da Marinha na Amazônia Azul, no ProSub, na Antártica, e é um trabalho bastante importante para ser divulgado. Ela simboliza um estreitamento entre as duas instituições, a TV Senado e a Marinha do Brasil, abrindo as portas, quem sabe, para novas pautas que estão aí, desde as missões de paz que a Marinha participa no Haiti e no Líbano, a questão da base científica na Amazônia. O campo é vasto e essa medalha vem estreitar as relações entre o Senado e o Comando da Marinha. Ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste a sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto